Os mais novos que chegam olham para si, provavelmente como um pai, não é? O que é que você lhes diz? Diariamente? Muitos deles têm vergonha de falar comigo. Há bocado estava a subir no quarto, vi o meu Dino aos 17 anos, Kenda, e eu fui ter com ele. Ou seja, ele estava lá no fundo do corredor, e eu, está o jogador, está recuperado do jogo. Eu vi que ele ficou ali um bocado empurrinhado, mas não, para quem me conhece bem, sabe que eu na seleção sou sempre, não digo um pai, mas um irmão mais velho, um pai pode ser para alguns. E como disse anteriormente, a tentar ajudar na reintegração deles é fundamental, porque eu também já passei pelo mesmo que eles, e sempre fui bem recebido aqui na seleção. E como todos vós sabeis, a seleção é uma família. E quando alguém vem, é sempre uma mais-valia, para prepará-los para o futuro, mas o pensamento sempre no presente, que é o mais importante, como eu disse anteriormente, é pensar agora na Liga das Nações, que é uma competição boa, uma competição divertida, é uma competição que Portugal quer ganhar.